Carro Mendes agora aqui na Avenida Santa Catarina, bairro Floresta, eu tô na Manchester Catarinense, tô no Cândido Veículos, a loja do Valdir que atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas, quer trocar de carro, vem pro Cândido Veículos, agora no SBT para toda Santa Catarina, vamos vender muito mais Valdir, seja bem-vindo ao Carro Mendes, bom dia, Bom dia, bom dia, muito obrigado, hoje eu preparei 5 ofertas aqui que vão ser de arrebentar, chama eu no WhatsApp ou liga pra mim se quiser comprar Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta que tem pra você aqui no Cândido Veículos, este Ford Fox Titânio 2.0, este é câmbio automático, bancos em couro, teto solar, tá impecável, 2014 é o ano, pensa numa máquina, por R$ 59,900, eu disse, apenas R$ 59,900, o preço dele de mercado é bem diferente, é muito mais Aqui no Cândido Veículos tem a melhor oferta pra você trocar de carro, agora olha só, esta aqui é Sorrento, é uma 2.4, é uma 4x2, 2013, câmbio automático, bancos em couro, tá bem calçada de pneus, por R$ 64,900, eu disse, apenas R$ 64,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas do Cândido Veículos, não importa a parte do estado catarinense em que você está, o Cândido manda o veículo até você, mais uma super oferta Figa Tulo, este é um Evo Sporting, motor 1.4, este é 8 válvulas, 2014, pensa num carro bacana, por R$ 32,900, eu disse, apenas R$ 32,900, agora olha só este Peugeot, Peugeot 308, este é um Grif 1.6, motor THP, ele é um turbo, câmbio automático, vai com teto panorâmico, 2014 é o ano, por R$ 48,900, apenas R$ 48,900, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela É Cândido Veículos, atendendo todo o estado catarinense, não importa a parte do estado onde você está, o Cândido manda para você o veículo, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Honda Civic LX0 1.8 é um R$ 2.010, por R$ 36,900 E além destas ofertas, Valdir, tem muito mais aqui na tua loja que está bonita para caramba Muito obrigado, temos mais de 60 carros aqui, aguardando você para negociar Muito bem, quer trocar de carro e quer as melhores ofertas? Então, vem para cá!